E aí turma, voltei para mostrar para vocês a faixa reflexiva colocada, a faixa reflexiva colocada aqui. Aparentemente parece uma coisa inocente, mas não é turma, isso aqui faz uma diferença enorme na estrada principalmente. Deu um pouco de trabalho para colocar, mas veja só o resultado final. Ela é aprovada pelo Denatran, olha só como ficou, olha só, todo o cuidado na colocação, mas fica realmente um espetáculo né gente. Isso aqui a noite fica super luminoso, os motociclistas acabam vendo de longe os próprios carros. É um item de segurança importantíssimo para quem trabalha com veículos de carga, deve redobrar os cuidados com esse item de segurança. Está aqui, custou R$ 85,00, você compra nas lojas de autopeças e está aí o resultado final, gostaram? Legal né? Quem gostou dá um like, compartilha, quem conhece pessoas que trabalham com veículos de carga, atenção para esse item de segurança. Não é uma coisa tão inocente como se pensa, isso faz toda a diferença numa estrada, numa rodovia ou até mesmo na cidade. E é Cláudio Carrão prestando serviços turma, compromisso com a informação. Está aí para vocês, depois de colocado, mostrei tirando, mostrei colocado. É esse o nosso trabalho, esse o nosso papel. Espero que tenha gostado, quem deu um like, quem gostar pode dar um like, compartilhar. Trabalho de utilidade pública, está aí, dado o recado para vocês. Um grande abraço a todos aqui, Cláudio Carrão.